Vacinas são a maneira mais fácil e tecnológica de a gente dar algum tipo de informação para o nosso organismo. As vacinas que a gente tem disponíveis para o coronavírus, a gente tem a Coronavac, a vacina da Moderna, a vacina da Pfizer, a Sputnik V, do Instituto de Pesquisa russo, e a gente tem a vacina de Oxford em parceria com a empresa AstraZeneca. Basicamente, todas essas vacinas são seguras e a única coisa que muda é a maneira com a qual elas dão informação para essas células do nosso sistema de defesa. Na Coronavac, a maneira da gente dar informação sobre o vírus é simplesmente colocando na vacina o vírus morto. Então a gente produz o coronavírus em laboratório, inativa ele, que é o equivalente a matar o vírus, então coloca ele na vacina. O vírus morto não consegue causar doença na gente, não consegue infectar a gente, fazer nada de mal, mas ainda assim consegue ser reconhecido pelo nosso sistema de defesa. Nas vacinas da Pfizer e da Moderna, a gente usa uma tecnologia que a gente chama de RNA mensageiro. O que significa isso? Dentro da vacina vão instruções de como o nosso próprio corpo faz um pedacinho do vírus só. Quando o nosso corpo produz um pedacinho do vírus muito pequeno, que não é capaz de formar um vírus inteiro, não é capaz de infectar, deixar a gente doente, nosso organismo percebe que tem alguma coisa errada ali, que a gente está produzindo algo que a gente não deveria e monta uma defesa também contra aquilo. Já as vacinas Sputnik V e a Oxford e a AstraZeneca, elas usam uma tecnologia um pouco diferente. Eles pegam o vírus de chimpanzé, que não faz nada com humanos naturalmente, e ainda assim por segurança deletam desse vírus de chimpanzé os genes associados à replicação. Então esse vírus não consegue proliferar, ele não consegue se multiplicar dentro da gente. Junto com esse vírus, eles dão informações de como fazer um pedacinho da proteína do coronavírus. Assim, esse vírus infecta a gente de maneira falsa, ativa o nosso sistema de defesa, e quando ele chegar lá, ele encontra também pedacinhos do coronavírus que as nossas próprias células produziram. Essas são as principais vacinas que a gente tem no momento, e tirando a diferença de tecnologia, todas elas até agora se provaram seguras, e os dados de eficácia que a gente tem até agora são muito parecidos. Legenda Adriana Zanotto